Eu lembrei daquele tempo que a gente viveu lá atrás Que hoje se perdeu e não volta mais É difícil de entender Eu lembro, quando a gente virava a madrugada A gente fazia vários nada A gente prometeu que ia ser pra sempre Mas tudo acabou de repente A gente jurou que o nosso amor não ia acabar E hoje você só é um contato no meu celular Ah, que pena que o tempo não vai mais voltar Ah, na minha lembrança a gente sempre vai ficar Ah, que vontade de te ligar Hoje você na minha agenda é só um contato no meu celular Ah, que pena que o tempo não vai mais voltar Ah, na minha lembrança a gente sempre vai ficar Ah, que vontade de te ligar Hoje você na minha agenda é só um contato no meu celular Eu sempre te mostrava o amor que eu tinha Até me conformei em não te ter na vida Eu nunca imaginei te chamar de vida Ela me tornou o que eu mais temia Não te quero nas minhas canções sobre amor Foi real o que você tanto me jurou Não me importa o que vão falar sobre nós dois Me sufoco quando eu sei que não vai ter nós dois Me controlo quando minha mãe falar de nós Quando minha mãe falar de nós Quando minha mãe falar de nós Ah, que pena que o tempo não vai mais voltar Ah, na minha lembrança a gente sempre vai ficar Ah, que pena que o tempo não vai mais voltar Ah, que vontade de te ligar Hoje você na minha agenda é só um contato no meu celular Ah, que pena que o tempo não vai mais voltar Ah, na minha lembrança a gente sempre vai ficar Ah, que vontade de te ligar Hoje você na minha agenda é só um contato no meu celular Ah, que vontade de te ligar 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 Obrigado.